Oi pessoal, tudo bem? Pessoal, eu sou o Guilherme Molinari e trago aqui algumas estratégias na otimização de programação e controle de manutenção aplicadas a equipamentos mecanizados de via. Mas antes disso, eu preciso agradecer ao Lucas Evaristo pelo convite para fazer parte do 2º Congresso Online Brasil Ferroviário. Antes de tudo, deixa eu me apresentar um pouquinho. Bom, eu sou o Guilherme Molinari e eu me formei técnico em mecânica pela UTF-PR, o antigo Cefete Paraná, o que trouxe um pouquinho de facilidade na hora de entender alguns temas. Logo após isso, naturalmente falando, me tornei engenheiro mecânico também pela instituição UTF-PR. Hoje, faço pós-graduação em Engenharia de Manutenção 4.0 pela Federal do Paraná e meu cargo atual é de Coordenador de Engenharia e PCM de Mecanização na Rumo Logística. Para falar um pouquinho de manutenção e para ser um suporte das equipes de execução e operação, é muito bom quando a gente já tem um contato com a execução e é da onde eu venho. Então, sou o ex-coordenador de manutenção de mecanização na Rumo. Então, eu saio de dois anos de execução, de time de execução, de foco em manutenção, em execução de manutenção com equipes espalhadas pelo sul do Brasil e assumo a cadeira de engenharia justamente para auxiliar nos processos, para dar um suporte mais focado na manutenção. Então, eu vim para a engenharia e para o PCM. E aí, esse meu novo cargo está diretamente ligado à proposta, que é trazer um pouquinho da estratégia que, como engenheiro, como pós-graduando em manutenção, a gente vê que faz sentido e que traz muito resultado. E aí, quando a gente vem falar um pouco sobre esse mundo à parte na ferrovia, que são os equipamentos mecanizados, a gente traz muito essa questão de, poxa, os equipamentos mecanizados estão tão focados em trazer produtividade para as equipes de manutenção de via permanente, em trazer um impacto positivo ao trem, independente seja o frete ou o transporte, o objetivo dos equipamentos mecanizados e dos times de mecanizada estão muito aliados a trabalhar em prevenção e correção de defeitos críticos em via permanente, algo natural, algo que acontece, e a prevenção e a correção sempre andando lado a lado. Então, um tipo de manutenção corretiva de via em locais onde o risco é muito grande, os ciclos preventivos, independente do tipo de equipamento, isso é extremamente importante comentar, ciclo preventivo que traz uma segurança, traz oportunidade de aumento de velocidade de deslocamento do trem, traz oportunidades para que as diversas companhias que temos hoje no Brasil consigam ter cada vez mais sucesso e a ferrovia por si só. Além disso, os equipamentos mecanizados, eles conseguem colaborar com a segurança pessoal e ferroviária. Então, se eu tenho um equipamento mecanizado, ele está fazendo uma atividade que poderia estar sendo feita por uma equipe muito grande. Trazendo o exemplo, acho que o exemplo principal, que todo mundo vai conseguir abordar, vamos dizer assim, é os equipamentos de socaria. Então, equipes de socaria, chegando aí a ter 10 pessoas trabalhando, sendo que você pode trabalhar com até 3 pessoas. Então, a gente reduz a exposição das equipes, dos colaboradores, trazendo um equipamento mecanizado. E aí, a gente ganha em segurança pessoal. E na área de segurança ferroviária, como falei há pouco, a gente traz essa questão do defeito crítico. Então, a possibilidade de a gente tirar um defeito crítico, de a gente entregar uma linha com um bom alinhamento, um bom nivelamento, uma boa supressão vegetal, um bom escoamento de água, enfim, uma boa resposta às intempéries, são formas da gente garantir uma segurança ferroviária. E aí, a gente lembra que os equipamentos mecanizados, eles são muito abrangentes quando a gente fala em mecanizado. Então, quando a gente está falando, alguns nomes muito ouvidos, muito falados também, são as socadoras, os equipamentos de alinhamento e nivelamento de linha, as regularizadoras, equipamento que consegue dar o formato trapezoidal, o formato encaixar as pedras, trazendo aqui um pouquinho do jargão da área, a gente encaixar as pedras, a gente conseguir dar uma estrutura boa para a via. As renovadoras de lastro, então, trazendo essa questão da infra, a superestrutura ajudando a infraestrutura, onde a gente consegue dar essa posição. As desguarnecedoras, as desguarnecedoras, a fim da gente tirar aquela pedra, aquele lastro colmatado, a gente revigorar a via permanente, então, a gente traz as desguarnecedoras. As esmerilhadoras, equipamentos que trazem uma sobrevida para o trilho, então, onde a gente diminui as possibilidades de desgaste prematuro e acaba de forma, por muitas vezes, preventiva, trazer a reduzir esse desgaste dos trilhos. As capinas, equipamentos de supressão vegetal, então, a supressão vegetal é um problema, né? Os vegetais, por si só, são um problema nas linhas férreas, então, a gente trazer essa possibilidade de fazer esse controle é extremamente importante e de grande resultado. Os veículos de inspeção, né? Alguns, algumas ferrovias aí, tem os conhecidos carros controle, né? Carros controle, para realmente trazer a informação da qualidade dos equipamentos, da linha, nivelamento, bitola, alinhamento, então, a gente consegue trazer esse tipo de informação também com o equipamento mecanizado, o que poderia estar com um rondante, uma pessoa exposta, a gente consegue fazer isso com uma equipe com um pouco mais de velocidade. Então, trazendo um pouquinho esse panorama geral aí para dar uma entendida no que a gente vai comentar à frente, que são alguns dos impactos que a gente tem quando a gente fala em equipamento mecanizado. Então, poxa, quando eu vou trabalhar? Ou eu vou trabalhar quando não estiver passando trem? E isso é positivo? Isso é negativo? Se eu estou impactando o trem, eu estou impactando a receita da companhia, eu estou impactando, de certa forma, aquilo que a companhia oferece à comunidade. Mas, de certa maneira, a gente olhando o oposto, a gente está fazendo segurança para a comunidade, segurança, para os colaboradores, para a companhia num todo, trazendo a questão de segurança pessoal e ferroviária comentado no slide anterior. A gente também trabalha com ciclos preventivos. Então, ciclos preventivos de socaria, ciclos preventivos de esmerilhamento, ciclos, de certa forma, preventivos em desguarnecimento, para que a gente não chegue em um ponto onde a gente vai precisar mexer em infra, a gente vai precisar mexer em outro, fazer um processo mais invasivo. Então, a gente trabalha com ciclos preventivos em desguarnecimento também, sem falar em todos os outros que eu comentei ali para trás. Capina, ciclo preventivo também, para que a gente não tenha maiores impactos com relação a vegetais, enfim. A criticidade de trecho, o impacto vai mudando conforme a criticidade do trecho. Então, a gente buscar uma análise histórica, uma condição histórica daquele trecho onde a gente precisa desse equipamento rodando é extremamente importante, é essencial, eu diria. Então, essa condição histórica traz muito daquilo que, da estratégia que a gente vai utilizar de manutenção de via. Volume transportado, quanto maior o volume transportado, maiores as perdas que eu vou ter, principalmente em nivelamento e alinhamento. Isso é natural da ferrovia, isso é natural da via permanente. Então, muito importante a gente entender na hora de montar uma estratégia de manutenção de via, essa questão também do volume. Trechos com maior volume dependem, demandam uma maior intervenção, um ciclo menor de intervenção. Compensação locais com um trecho com volume menor, então demandam um pouco menos. Mas aí a gente tem a questão da... A gente tem a questão das intempéries, então, muita questão de trecho. Sazonalidade, então nós temos épocas de mais chuva, épocas de menos chuva, nós temos entre safra, nós temos safra, né? Então, momentos que passa mais trem, momentos que passa menos trem, como a gente vai adaptar a nossa estratégia a essa resposta que a companhia não geral precisa. Idade do ativo. Então, um equipamento mecanizado, ele também traz impacto na idade do ativo. Quanto mais antigo o ativo, maior o tipo de intervenção, eu vou precisar dar, e também menor a confiabilidade devido à depreciação. Ah, Guilherme, mas isso é linear? Não, não é linear. A idade do ativo, ela vai muito da estratégia que foi utilizada no histórico. Então, quando a gente acompanha o histórico do ativo, a gente vê como a gente entregou ele ao longo do tempo. E está diretamente atrelado à confiabilidade do ativo. Então, se eu tenho um histórico, se eu tenho uma análise, se eu consigo entender as necessidades do ativo e como ele foi trabalhado ao longo do tempo, a gente traz essa questão da confiabilidade do ativo. O objetivo da manutenção aqui, já trazendo um pouquinho, vamos dizer, um spoiler do que a gente vai falar nos próximos slides, é literalmente a gente garantir a confiabilidade do ativo. Seja por intervenções corretivas, preventivas, preditivas. Então, isso tudo vai fazer parte da estratégia que a gente quer trazer. E outro ponto que é extremamente importante, que acaba impactando, impacta os equipamentos, e é um impacto que os equipamentos geram, é a localização com referência ao ponto de manutenção ou ao posto de manutenção mais próximo. Como os equipamentos, eles estão em toda a malha, e aí eu estou falando num conceito geral das companhias brasileiras, a gente não consegue colocar postos de manutenção em todos os locais onde a gente tem máquina. Então, a gente acaba trabalhando de forma a entender o problema de disponibilidade e uma forma que a nossa estratégia consiga reduzir esse impacto, por mais que a gente entenda que o impacto é natural da disponibilidade. E aí a gente vem falar um pouquinho sobre algumas estratégias de manutenção e programação de manutenção está aqui. Então, poxa, antes de eu programar a manutenção, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar que eu tenho alguns tipos de manutenção para trabalhar. E aí a gente começa na manutenção corretiva emergencial, ou seja, aquela manutenção de um componente que ele já falhou funcionalmente, ou seja, ele já não cumpre mais as funções dele e ele também não deixa que o equipamento cumpra com a função do equipamento. Se é socar, se é fazer uma socaria, o equipamento para de fazer isso. Seja por problemas hidráulicos, elétricos, eletrônicos, pneumáticos, enfim, de movimentação. Então, já não tem mais o que a gente possa prevenir nesse momento. Então, é correr com a manutenção corretiva emergencial. Isso é uma estratégia. É uma forma da gente ir até o fim da vida útil do componente. Manutenção corretiva programada em campo. A manutenção corretiva programada em campo é um tipo de manutenção onde existe um defeito, existe um componente que ele já teve a sua falha funcional ou ele já está no momento crítico da falha potencial. Falha potencial, aquela falha que ela está mostrando que vai acontecer. Ou é uma falha que acaba não prejudicando o sistema como um todo, mas ela acaba, por certas vezes, diminuindo a produtividade do equipamento ou diminuindo a confiabilidade e qualidade do equipamento. Então, essas manutenções corretivas programadas em campo, elas são momentos em que a gente para os equipamentos e acaba, no campo mesmo, a gente faz um, vamos dizer assim, um check-up no equipamento baseado naquilo que a gente tem de controle. baseado naquelas informações que a gente veio agregando ao longo dos dias, das semanas, dos meses, aliada a um material, as peças vindo dentro dos fornecedores. A gente faz um agregado e leva isso para o campo com uma equipe programada de mão de obra, de manutenção, para a gente poder fazer essa, garantir um pouco mais de confiabilidade para o equipamento. As manutenções preventivas de campo, e aí, a gente traz aquele olhar preventivo no sentido troca de óleo, troca de filtro, são, é uma manutenção já conhecida do ramo rodoviário, todos aqui que tem carro vão entender o que eu estou falando. Então, poxa, é um, trocar um óleo, trocar um filtro, isso faz com que o equipamento ele se mantenha de certa forma, ele se mantenha confiável. Então, vai fazer uma viagem longa de carro, você faz a tua manutenção, troca de filtro, troca de óleo. No caso dos equipamentos mecanizados, isso é algo que já precisa ser bem desenhado para que a gente não perca nada. Então, vou planar um pouquinho mais sobre a preventiva de campo mais à frente, mas sim, é uma forma da gente manter o equipamento. Manutenções preventivas de oficina, então, o momento que você tem uma intervenção bem mais aprofundada, então, assim, você vai lá no equipamento, você desmonta o equipamento todo, você olha detalhes que você não conseguiria olhar em campo, você não teria tempo de olhar em campo. Então, uma parada mais longa, uma parada mais invasiva no equipamento. então, são pontos importantes para a gente trazer uma estratégia diferente também para a gente abordar. Manutenções preditivas, quando a gente fala em manutenção preditiva, desde checklists como inspeções, análise de óleo, análise de diesel, acompanhamento de desgaste, seja desgaste de friso, seja desgaste de mangotes de vassoura, por exemplo, desgaste de rebolos de brilhamento, então, tudo isso, todas essas análises, elas culminam em novos escopos, novas necessidades nas manutenções preventivas e corretivas. Então, entrando um pouquinho em algumas das estratégias, principalmente estratégias de programação, a gente começa na emergencial. Um ponto que nós temos e acredito ser um ponto em comum em todas as ferrovias é uma escassez de fornecedores. Alguns equipamentos ficam um pouquinho mais focados, a necessidade fica um pouquinho mais focada no fabricante e aí nós temos poucos fabricantes de equipamentos de via no Brasil e quando a gente fala também na diferença bitola métrica, bitola larga, nós também entramos nesse assunto da escassez de alguns componentes. Então, a corretiva emergencial é uma estratégia, a gente espera quebrar para atender. Esse é um ponto que, assim, ele se torna favorável quando a gente entende que o lead time das peças é longo, então a gente já faz aquela demanda ao fornecedor sabendo que esse lead time é longo e a gente vai acompanhando esse equipamento e aí, por muitas vezes, a gente aguarda esse equipamento sofrer uma falha funcional para poder fazer intervenção. Algumas estratégias que a gente leva à corretiva também é a questão de uma intervenção muito longa. Então, às vezes, ao invés de optar por parar o equipamento e fazer uma parada longa, faz mais sentido agregar material, agregar demanda e esperar aquele componente que a gente sabe que vai quebrar, a gente espera de quebrar, espera de falhar. E isso acaba justificando uma programação corretiva emergencial. Lembrando que a gente tem também a depreciação do ativo. Então, quanto mais depreciado está o ativo, quanto mais antigo ele é, quanto mais ele foi utilizado com uma falta de manutenção preventiva, por exemplo, mais clara vai ser a utilização da corretiva emergencial. Até buscar esse backlog, até conseguir entender onde estamos com o equipamento, a corretiva emergencial vai fazer parte do plano estratégico de manutenção de equipamentos mecanizados. Como comentei, a questão da complexidade da intervenção. De vez em quando, a complexidade da intervenção é muito alta, então, é preferível esperar quebrar para a gente fazer a intervenção. Em compensação, complexidades muito baixas, como, por exemplo, manutenções, vou trazer aqui o exemplo da socadora, a corda do alinhamento, algo que rompe e tem uma manutenção muito rápida. E é difícil você fazer uma manutenção preditiva desse componente. É difícil você visualizar em trabalho a necessidade da troca da corda ou não. Então, como é uma complexidade muito baixa, é mais fácil você ter a reposição próxima ao invés de ir fazer uma troca após o rompimento, após a quebra, do que realmente programar uma manutenção para isso. Claro que esse tipo de intervenção, dando esse exemplo da corda, ela, durante uma preventiva, ela também é verificada. mas ali no campo sem muito recurso, é mais fácil aguardar a corretiva emergencial do que uma programada. E aí, exatamente o ponto que eu estava comentando, itens de desgaste. Então, fazer uma troca de uma soca, fazer uma troca de um rebolo, fazer a troca de uma corda, um cilindro pequeno, um cilindro pneumático pequeno, onde você não tem uma necessidade de uma intervenção técnica, é muito mais fácil e muito mais simples de justificar uma manutenção corretiva emergencial, que é algo que pode ser feito pelo operador mantenedor, que é uma realidade hoje em várias ferrovias brasileiras. uma outra forma de a gente trazer a corretiva é a corretiva programada em campo. Poxa, Guilherme, mas uma corretiva programada é uma corretiva programada. Por quê? Eu já tenho defeito na máquina, eu já tenho componentes que eles já atingiram a falha funcional, só que felizmente essa falha funcional ela ainda não trouxe grandes consequências ao equipamento ou a necessidade de entrega do equipamento. então um LED que queimou algum componente que ele não faz parte da necessidade básica da máquina de trabalho então que acaba tendo uma falha então a gente acaba tendo um tempo para fazer essa estratégia para programar esse tipo de manutenção. E é uma maneira de você conseguir fazer uma programação de mão de obra muito mais fácil. Como assim Guilherme, programação de mão de obra os equipamentos organizados dependem de mão de obra técnica e principalmente na hora de fazer manutenção. Então você tem uma manutenção preparada e aí você consegue programar algumas manutenções então poxa aquele equipamento que eu sei que está devendo eu vou atender ele de uma forma mais com uma intervenção mais aprofundada para que eu possa garantir uma sobrevida desse equipamento de mais seis meses e eu faço isso no campo mesmo. Então eu faço toda a programação e separação de recursos então em algum momento você vai precisar de um caminhão para fazer uma troca de um cilindro uma troca de banca uma troca de motor enfim que é algo que acontece poxa eu estou com um motor que ele não está entregando 100% da necessidade então eu faço uma troca aproveito que é uma intervenção grande que eu preciso de muito recurso e acabo fazendo outras pequenas então eu monto uma equipe monto um time de execução de manutenção só para fazer esse tipo de atendimento e aí a gente tem um bom resultado foco em falhas potenciais graves então poxa como eu comentei tem equipamento que ele ainda não falhou ele ainda não parou mas ele vem me mostrando que vai parar então se ele vem me mostrando eu vou intervir antes dele parar e aí mas isso não é uma preventiva por condição poxa mas e se eu já tiver componentes dentro desse desse equipamento se eu tiver componentes que eles já estão avaliados que eles já estão já falharam e já não estão mais cumprindo e aí o componente ele está ele está se esforçando de uma maneira a não 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 necessitar daquela peça específica então isso querendo ou não já é uma corretiva já é uma corretiva eu já tenho que fazer uma substituição de uma peça que parou de funcionar então o foco em falhas potenciais graves e principalmente essa questão de produtividade então alguns componentes eles acabam impactando a produtividade então um motor diesel um motor elétrico que ele acaba não entregando 100% da capacidade necessária às vezes a gente acaba optando por continuar trabalhando até conseguir agregar o maior número de componentes enfim para troca e ele acaba prejudicando a produtividade do equipamento a complexidade da intervenção conforme eu comentei às vezes não é tão fácil e também às vezes não é tão difícil de fazer então é uma complexidade vamos dizer assim média mas eu dependo de instrução técnica e aí quando a gente fala em instrução técnica o operador mantenedor ele não tem a mesma instrução técnica por vezes ele não tem a mesma instrução técnica que um manutentor então é um manutentor técnico uma pessoa especializada nesse equipamento então essa complexidade vai depender da essa essa programação ela vai depender de como as coisas vão acabar funcionando de como a gente vai acabar respondendo essa a essas falhas e aí também entra essa questão estratégica da disponibilidade versus a produtividade poxa Guilherme você vai parar uma máquina e aí você vai dar mais produtividade para ela pode ser que eu dê mais produtividade pode ser que eu não dê mais produtividade mas consiga engariar em confiabilidade então um equipamento que quebra menos produz mais um equipamento que tem quebras de menor impacto produz mais que um equipamento que tem uma produtividade tem uma taxa de disponibilidade de indisponibilidade alta né então além da questão da produtividade então um equipamento que ele está produzindo bem ele vai continuar produzindo bem uma intervenção de manutenção de forma programada de forma organizada ela traz também uma mensagem para a equipe de operação que poxa não agora vai e aí ele acaba tendo até uma uma informação psicológica né na cabeça dele ele fala poxa cara é os caras trabalharam tão bem o time trabalhou tão bem tiraram muitos defeitos que a gente tinha na máquina que pô agora eu estou com menos medo de trabalhar com essa máquina e aí acaba carregando né isso para para a hora do trabalho então até aí a gente a gente traz ganho quando a gente fala em preventiva de campo então preventiva de campo é quando a gente fala em preventiva a gente tem que ter escopo tá esse é um ponto muito importante quando a gente está falando em preventiva a gente tem que ter escopo é por quê? porque eu já fiz uma análise eu já sei o que quebra eu já sei quanto tempo as coisas vão durar é então eu já tenho como trabalhar em cima disso então aí eu entro na preventiva de campo que é um escopo pré-determinado é hoje uma forma muito fácil de você desenvolver uma preventiva de campo é o foco em sistemas hidráulicos pneumáticos e o motor diesel voltando aquilo que eu comentei é troca de filtro troca de óleo né onde a gente acaba trabalhando nesses três sistemas aqui de uma forma muito fácil é isso é algo que os aplicantes eles têm disponibilizado também é baseado nas análises deles então a gente monta a cada x horas eu tenho que fazer uma parada e conforme for evoluindo eu vou fazendo paradas cada vez mais invasivas tá e isso está muito na mão da da operação quando a gente tem operadores manutentores é isso está muito na mão também da manutenção então é é aqui a gente tem um escopo pré-determinado um escopo pré-definido uma uma análise de necessidade um acompanhamento e aí a gente consegue montar um preventivo de campo manutenção baseada no tempo então primeiro a gente faz uma análise de manutenção de necessidade de troca de filtro de óleo baseada pela condição e aí a gente acaba adaptando isso para o tempo porque por tempo que é uma forma muito mais fácil da gente controlar esse tipo de intervenção esse tipo de escopo é e aí a gente entra em horas de funcionamento né ao invés de dias ao invés de meses é mais fácil de trabalhar em horas de funcionamento que é quando a gente tem certeza que esses óleos esses filtros eles estão sendo trabalhados eles estão sendo eles estão carregando impurezas do sistema eles estão segurando impurezas do sistema então uma maneira uma estratégia muito interessante da gente trazer a questão da manutenção preventiva de campo baseada no tempo é a hora de funcionamento ou o conhecedorímetro baixa complexidade de intervenção são trocas de filtros trocas de óleo retiradas de filtro retiradas de óleo que se você fizer com os equipamentos corretos você tem uma baixa complexidade então é não precisa você não precisa ter pessoas extremamente técnicas para resolver esse tipo de atividade então você tem uma entrega é é do equipamento traz também um pouquinho de conhecimento para as equipes de operação conhecerem um pouco do porquê porque o óleo X porque o filtro X porque o filtro Y então a gente acaba trazendo também essa questão da baixa complexidade de intervenção para a preventiva de campo e aí a gente também fazendo essa questão fazendo essa possibilidade de troca de filtros e óleos a gente consegue garantir uma vida útil maior dos componentes ou no mínimo garantir a vida útil para o qual eles foram eles foram fabricados então de certa forma isso traz um resultado muito interessante para para os para os equipamentos mecanizados quando a gente fala em equipamentos que são movidos por motores hidráulicos e bombas hidráulicas e que trazem uma geração de energia por motores diesel que levantam muita poeira quando trabalham então você tem uma contaminação importante de alguns em alguns locais a gente fala em esmerilhadora levantando o pó metálico que pode ser prejudicial para muitos outros componentes então é muito importante a gente ter esse escopo preventivo de campo quando a gente vem falar de preventiva de oficina aí a gente tem um 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 escopo bem mais invasivo do que o escopo de campo né então qual é o objetivo aqui o objetivo aqui é que a gente consiga restaurar o equipamento ou chegar mais próximo de uma restauração do equipamento poxa Guilherme mas assim você me fala que você tem problema de fornecimento e aí você está falando agora que você vai entregar um equipamento recuperado é mais ou menos isso eu tenho problema de fornecimento mas eu vou trabalhar com os meus fornecedores com os meus times internos para que eu consiga entregar o equipamento o mais próximo do recuperado possível tem coisas que não dá tem coisa que dá então por isso eu desenho escopos e eu tenho escopos diversos eu tenho escopos que podem vir de pequenas manutenções com pequenas intervenções chegando a manutenções do estilo overhaul então o que é o overhaul overhaul é eu atualizar tudo que eu tenho na máquina então algo que é natural nas máquinas de via são máquinas antigas máquinas de 1983 89 95 e por aí vai então tem máquinas equipamentos muito antigos que dependem de intervenções maiores mas você vai procurar material e não tem no mercado então para que eu tenha esse equipamento no mercado ou para que eu consiga fazer a recuperação em tempo eu vou desenvolver fornecedores que conseguem trazer essa questão para que eu consiga importar essa questão da recuperação do equipamento o escopo ele vai definir o tipo de intervenção então se eu tenho uma intervenção mais uma intervenção que dependa de ser mais detalhada eu vou ter um escopo maior um escopo menor ele já diz poxa cá você tem uma demanda de mão você tem uma demanda de mão de obra tal você não vai conseguir fazer tudo isso tudo aquilo que a máquina precisa você não vai conseguir fazer nesse período porque você precisa devolver essa máquina para o campo para que ela traga resultados para a companhia no geral então a gente vai trabalhar junto também com a via permanente com o planejamento de via permanente paradas que elas sejam boas para o equipamento e não impactem tanto o plano de manutenção da via permanente aqui a gente fala bastante em média e alta complexidade de intervenção então poxa eu preciso parar esse equipamento eu preciso desenvolver a manutenção eu preciso transformar esse equipamento de novo trazer ele para índices bons ou índices ótimos de confiabilidade disponibilidade produtividade qualidade então eu vou aproveitar que o equipamento ele tem recursos para trabalhar uma vala ele tem uma ponte rolante ele tem uma empilhadeira ali para ajudar então assim eu vou trazer essa média e alta complexidade porque eu estou em um ambiente controlado muito diferente do que é no campo e aqui o foco é garantir a vida útil do sistema então a gente olha ali atrás o componente agora a gente fala garantir vida útil de sistema então realmente precisa trabalhar em cima do fazer com que o sistema ele tenha uma confiabilidade cada vez maior e aí a gente vem para as preditivas poxa preditiva é muito legal e ao mesmo tempo ela é muito complexa a gente fala que é fácil fazer preditiva mas não é nem um pouco fácil ciclo de inspeção por tipo de equipamento então como eu mostrei lá no começo a gente tem muitos equipamentos distintos então a gente precisa ter técnicos que saibam desse equipamento e façam uma inspeção cada vez melhor a gente pode criar checklists a gente pode criar documentos mas a técnica aquilo que é tácito querendo ou não traz muito diz muito daquilo que a gente precisa para fazer uma inspeção de qualidade o grupo de análise de falhas também faz parte da análise preditiva então poxa eu já tenho uma falha seja ela funcional ou potencial eu já tenho uma falha então é muito mais interessante eu analisar essa falha e até o fim até o fim o detalhe do detalhe para que eu consiga resolver o problema e não fique sempre fazendo corretivo atrás de corretivo então aqui poxa o que vai sair do grupo de análise de falhas vai sair um escopo preventivo vai sair uma programação uma programação corretiva de campo por certas vezes a gente até consegue fazer trazer para o escopo preventivo de campo então aquela troca de filtro troca de óleo troca de algum componente que a gente entenda que poxa ele está falhando numa periodicidade X então X eu vou trazer para a minha realidade da preventiva de campo X horas e vou fazer uma troca de componente então isso vai trazendo um pouco mais de confiabilidade fazer com que o equipamento quebre um pouco menos e aí está aí adição de escopo e parados preventivos de oficina é uma forma da gente trazer o escopo e definir essa necessidade então é extremamente importante a gente conseguir adaptar esses escopos baseado naquilo que a gente tem nos ciclos de inspeção e no grupo de análise de falha determinação de necessidade de parada programada em campo conforme eu falei se eu tenho algo que está ali está com um defeito uma falha potencial então a preditiva vai me dizer se eu preciso esperar se eu vou esperar isso quebrar se eu vou esperar esse equipamento falhar funcional ou se eu vou intervir antes e aí baseado nas análises e por isso que eu digo que é baseado em controle se você não tem controle você não consegue trabalhar em cima da preditiva você precisa saber eurímetro você precisa saber o intervalo entre falhas você precisa saber quando tempo demora para resolver um problema então tudo isso a gente acaba trabalhando em cima da análise preditiva fora aquilo que já é convencional e que é aquilo que a gente já ouve a gente acaba olhando a análise de óleo a análise de filtro a gente acaba fazendo de tempos em tempos a gente acaba fazendo um flushing justamente para poder trazer todas as informações a análise de como está o tanque reservatório de ar então tudo isso faz parte e essa análise preditiva como como análise de componente a gente também traz trouxe aqui um pouquinho mais de estratégia e aí a gente falou que é estratégia de programação e entra nas estratégias de controle então quando a gente fala em manutenção a primeira coisa que vem à cabeça é a disponibilidade os equipamentos precisam estar disponíveis e essa disponibilidade dos ativos é uma necessidade de controle a confiabilidade anda junto com a disponibilidade se eu tenho um equipamento mais confiável possivelmente eu vou ter ele mais disponível mais confiável quebra menos então se ele quebra menos ele estará mais tempo disponível produtividade não adianta nada eu ter um equipamento com boa disponibilidade com boa confiabilidade se ele produz menos do que ele foi projetado para produzir então lembrando produtividade e produção são coisas diferentes produção é o número absoluto produtividade é é uma forma da gente da gente calcular aquela produção hoje produção em hora produção em metro produção por hora né então essa questão da produtividade ela é extremamente é é importante para a gente entender qual a estratégia a gente vai utilizar aderência ao ciclo plano de manutenção falando em plano de manutenção a gente fala em plano de manutenção de via permanente tá a gente não está falando de plano de manutenção de máquina aqui então alguns equipamentos eles trabalham por ciclos né então a esmerilhadora ela trabalha num ciclo preventivo então ela vai trabalhar ao longo do trecho né a fim de ir resolvendo as as os problemas do trecho de forma preventiva plano de manutenção de via permanente é a gente precisa tá trabalhando conforme né o plano o plano nos diz dá uma aderência a esse plano de manutenção isso também vai influenciar na estratégia de de planejamento de manutenção e aí os acompanhamentos eles podem ser diários eles podem ser semanais eles podem ser mensais e um fechamento anual né mas é importante que a gente olhe tanto o diário que vai trazer algumas oportunidades a semana outras e umas a outras explicando um pouquinho né entrando um pouquinho nesse assunto de controle a gente fala em disponibilidade o que é disponibilidade tempo entre falhas tempo entre falhas funcionais né indisponibilidade do equipamento então poxa de quanto e quanto tempo esse equipamento é ele tá falhando funcional isso aí esse tipo de controle vai me ajudar lá no GAF né no grupo de análise de falhas ele vai me ajudar a dizer de quanto e quanto tempo eu tenho que fazer certo tipo de intervenção né é tempo pra recuperar as funções então poxa disponibilidade é exatamente isso quanto tempo esse equipamento vai ficar parado até que eu consiga colocar ele na função dele então isso aí a gente vai falar em treinamento a gente vai falar em aquisição de peças ferramentas componentes então tudo isso faz parte dessa dessa estratégia de controle definição do tipo de estratégia ser adotado pra cada necessidade então eu sabendo de quanto e quanto tempo quebra eu sabendo quanto tempo leva pra eu resolver aí eu consigo trabalhar qual é a melhor estratégia baseada na necessidade baseada na produtividade na produção na aderência definição de estratégia pra aquisição de peças ou contrato de serviço então como eu comentei poxa se eu tenho uma peça que ela tá quebrando tá com uma confiabilidade baixa né e tá me deixando o equipamento indisponível eu vou fazer uma estratégia vou desenvolver uma estratégia com os times de suporte pra que eu consiga entregar pra que eu tenha um estoque de peça ou pra que eu tenha um estoque inteligente um MRP que consiga se se adaptar à minha necessidade e essas estratégias de disponibilidade elas estão muito voltadas aos times de execução né é questão de treinamento e tudo mais ele acaba pedindo ajuda dos suportes mas isso faz muito parte do do time de execução de manutenção confiabilidade dos ativos é basicamente o número de falhas funcionais que esse ativo tem né então é quanto tempo esse equipamento fica parado é por algum problema é de componente então uma forma da gente medir esse número essa confiabilidade é a quantidade de falha por distância de produção por exemplo essa é uma forma da gente da gente medir seja quilômetro metro enfim é conforme é cada um traz a gente fala aí um exemplo né o MKBF né mean kilometer between failure então é é trazendo um pouquinho disso que vem é da teoria da da confiabilidade definição da complexidade da intervenção necessária então a confiabilidade ela está muito voltada a isso se eu tenho um equipamento que que ele é lá bem lá quando a gente vai fazer uma análise de falha a gente percebe que o equipamento uma peça pequena desse componente está falhando então a gente vai dizer poxa a gente precisa de uma intervenção maior nesse equipamento definição da necessidade de aquisição de peça ao contrário de serviço conforme a análise que a gente falou de disponibilidade mas agora a confiabilidade e a confiabilidade ela faz parte de uma estratégia das equipes de suporte ao invés de fazer parte da equipe de execução produtividade de ativo eficiência de produção a gente tem por necessidade sempre aumentar a produtividade de um equipamento ou no mínimo garantir que ele produza o mínimo que precisa ser produzido via aderência então quando a gente fala em produtividade por muitas vezes a gente fala em produção por tempo então tantos metros por tempo tantos metros por tantas horas por exemplo e aí a gente consegue definir algumas ações que tragam mais eficiência para os equipamentos algum tipo de banca de socaria diferenciada motores e bombas hidráulicas diferenciadas que podem trazer algum tipo de resultado a soca adequada para cada tipo de de lastro então isso são coisas que a gente acaba discutindo para trazer uma produtividade ou cada vez mais próxima da produtividade meta produtividade que é que é apresentada pelo fornecedor ou aumentar ainda mais essa produtividade dependendo do trecho dependendo das necessidades o objetivo aqui é a gente reduzir o impacto das falhas potenciais que diminuam a produtividade então tem muita falha como eu comentei lá anteriormente muita falha potencial que acaba diminuindo a produtividade então a ideia é não ter esse tipo de falha e isso vai fazer com que a gente garanta a produção do equipamento e isso faz parte das estratégias das equipes de suporte quando a gente fala em aderência ao ciclo ou plano de manutenção a gente está falando aderência ao programado junto ao PCM de via permanente então o PCM ele diz o quanto a gente precisa produzir e a gente acaba fazendo isso traz também a questão da produção real com a produção esperada no período então se eu estou produzindo mais do que era esperado eu posso fazer algum tipo de intervenção um pouquinho maior se eu estou produzindo menos então eu tenho que criar uma estratégia que eu consiga trazer essa manutenção fazer essa manutenção de forma diferenciada para entregar o resultado definição de estratégias que garantam aderência então isso que eu estou falando se eu estou à frente da minha aderência eu consigo ir um pouquinho mais a fundo no equipamento se eu estou devendo eu tenho que ter um olho específico ali para trabalhar e fazer com que a gente consiga garantir essa produtividade essa aderência no caso correção de rota considerando impactos internos e externos um lead time muito longo de peça ou um problema um operador que tem um problema de saúde então tudo isso a gente trabalha para conseguir garantir a aderência aos ciclos e planos de manutenção e aí essa estratégia ela está muito alinhada ao suporte e a operação dos equipamentos e aí trazendo um pouquinho a questão de acompanhamentos acompanhamentos diários com status de máquinas em D-1 poxa o que aconteceu ontem vamos discutir o que aconteceu ontem rapidamente aqui então uma reunião de programação diária dizendo para manutenção manutenção isso aqui é mais prioritário que isso aqui vamos dar uma olhada lá né reporte diário então além de fazer uma reunião ainda tem um reporte com todas as estatísticas que nós precisamos para entender qual vai ser o D ou o D mais um né e que vão trazer ali a questão do de quais são as estratégias de curto prazo o status semanal dos principais indicadores status semanal então é para a gente saber como foi a última semana tá e aí a gente consegue bolar estratégias de curto e médio prazo então a gente já consegue olhar um pouquinho para frente onde estaremos daqui a x semanas poxa estaremos em um local bom ah não estaremos em um local ruim onde a gente vai estar devendo produção então a gente consegue também balizar essas estratégias o status mensal dos principais indicadores é é onde a gente discute o desempenho o desempenho da operação o desempenho da manutenção e o que o suporte está fazendo para entregar tudo isso né e aí a gente começa a pensar em médio e longo prazo é difícil você olhar para o mensal e falar poxa eu preciso resolver o negócio amanhã né isso a gente tem que fazer lá no diário então no mensal é a gente parar sentar organizar as ideias e trazer um resultado de médio e longo prazo para que daqui dois, três meses a gente consiga ver o patamar do número mudando correção de rota considerando impactos internos e externos de novo seja no diário seja no semanal seja no mensal os impactos eles vão se apresentar e aí a gente precisa entender e a gente tem uma discussão um pouquinho mais mais invasiva nesses assuntos para a gente conseguir fazer essa entrega e essas estratégias elas estão ligadas aos times de suporte execução e operação pessoal gostaria muito de agradecer aqui vocês por esse esse tempo espero poder auxiliar todos aqui com tudo isso que acabei trazendo para vocês então aproveitem esse esse congresso tem muita coisa boa muita gente boa e fica aí meu meu contato para vocês é caso queiram discutir um pouco mais sobre os assuntos Obrigado